Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom, hoje eu tô aqui pra falar, né, pra fazer um vídeo, pra mostrar pra vocês um vídeo que tá todo mundo me pedindo... Nossa, eu bati. Que tá todo mundo me pedindo... Bruna, faz vídeo de comprinha dos Estados Unidos. E aqui estou eu, né? Eu demorei um pouquinho, mas porque eu tava organizando umas coisas aqui em casa, mas agora já está tudo certo. Pra não ficar um vídeo muito longo, o que eu resolvi? Eu vou dividir ele em duas partes. Vídeo de comprinhas de moda e vídeo de comprinhas de beleza. E hoje eu vou mostrar pra vocês, como vocês já podem ver, o vídeo de comprinhas de beleza. Não foi muita coisa que eu comprei. Algumas coisas aqui eu comprei, outras a minha tia me deu. E outras eu ganhei de brinde, quando eu comprei as outras coisas. Enfim, vocês entenderam, né? Mas aí eu vou mostrar tudinho pra vocês. Com relação ao valor dos produtos, eu tenho alguns deles, né? O que eu ganhei eu não tenho, os valores. Mas os que eu comprei eu tenho. E aí eu vou colocar tudo lá no post e no blog. Tá bom? Combinado? Então vamos lá. Gente do céu, que calor é esse? Eu vou começar pelos produtos da Victoria's Secret, que são produtinhos que eu adoro. Eu comprei um hidratante, fui mais pela embalagem, tá? Porque tem vários, de vários tipos, né? Lá na loja. Então eu não fiquei cheirando até porque ele vem lacradinho, mas aí eu fui mais pela embalagem, assim, achei essa embalagem linda, ó. E um body splash, que ele tá até em uma embalagem, eu não sei se é nova ou se é uma embalagem mais bonita. E também esse kit aqui, que vocês já devem ter me ouvido falar, no Snapchat. Gente, mas tá calor demais. Acho que eu escolhi a roupa errada pra gravar o vídeo. Esse kit aqui é um kit da Victoria's Secret também. Esse aqui é um... como é que eu posso dizer? É pra banho, sabe? Pra você tomar banho. Tipo um sabonete líquido, eu acho. Deixa eu ver aqui. Sabe por que eu tô lendo? Porque eu tava usando ele, gente, como hidratante. Eu tava saindo, assim, e aí foi o primeiro que eu vi pela frente, eu catei, passei assim na perna. E você sabe que eu amei ele como hidratante. Depois que eu fui ler, que é tipo assim, um cremezinho pra você usar no banho. A louca, né? Mas, aí, fica aí a dica. Pra quem tem, dá pra usar tanto no banho, como ele fala, ou como pra você sair depois como hidratante. Parece que ele deixa um plástico, sabe? Assim, na pele. Que fica brilhosa. E, como é que eu posso dizer? Até parece mais... Mais malhada. A louca. Bom, esse aqui é o creminho pra mão. São... eles são bem cheirosos. Tanto esse como aquele. E esse daqui, se você viu o meu snap esses dias, eu falei muito dele. Porque, gente, ele é muito cheiroso. Muito, muito cheiroso. Ó, ele é um hidratante pro corpo. E ele é bem concentrado, sabe? É tipo... Aqui tá falando que é uma manteiga pro corpo. E eu fui... Eu passei ele. Aí eu tomei banho. E o negócio tava lá ainda. Eu passava sabonete e ele não saía. Bem difícil de sair. Então, eu acho que é... Assim, eu não usei ele tanto pra te dizer se a hidratação é bem profunda. Se fez diferença na pele. Mas que ele não sai. Não sai. Mais pra frente, eu vou continuar usando. Mais pra frente, eu faço review no blog dele. Contando tudinho. Esse aqui é um esfoliante. Que ele também serve pra clarear um pouco a pele. Ele tá lacrado, mas eu sei como é que é. Porque eu já experimentei o da minha tia. Ele... O esfoliante dele é bem leve. Então, dá pra você usar um dia sim, um dia não. Porque se for um esfoliante mais, assim, que... Que agride, né? Um pouco mais a pele. Não é legal você usar um dia sim, um dia não. Não é legal você usar uma vez por semana. Esse daqui é da Lancome. É esfoliante. E serve pra clarear a pele. Então, eu gostei dessa combinação. Vou colocar mais de perto pra vocês verem que eu acho que a luz... Ai, agora deu, né? Esse perfume é da Chanel. Quem me acompanha sabe que ele é o meu queridinho. Eu estou, assim, tentando mudar de perfume. Mas tá difícil, gente. Porque eu amo. Ele é muito bom. Eu uso ele, sei lá, mais de cinco anos e só uso ele. Não consigo usar outro. É o Chance da Chanel. Deixa eu aproximar. Aí, agora deu pra... Agora focou. Agora vamos pra parte de maquiagem. Essa base é a minha queridinha. Eu uso ela faz muito tempo também. É a Estúdio Fix Fluid da MAC. E quem viu meus snaps lá da viagem pros Estados Unidos, viu que eu quis trocar de base. Porque eu falei, gente, eu uso essa há anos. E nunca testei. Quer dizer, eu já testei algumas outras. Mas eu queria testar uma da NARS. E eu fui lá na Sephora. Testei e amei, gente. Só que aí deixei pra comprar no último dia. No fim, não deu tempo. E eu fiquei sem. Mas assim que eu tiver a oportunidade, eu vou comprar. Eu não lembro o nome dela agora. Mas depois eu vou pesquisar e eu coloco lá no post do blog pra vocês. Eu achei ela ótima. Ela é bem líquida, bem fininha. A cobertura, assim, é maravilhosa. Na hora que a menina me falou, assim, que ela era cobertura alta. E me mostrou como ela era líquida. Bem fininha. Nem... Eu acho que não pesa, sabe? Na pele. Eu falei, não é possível que essa base, fininha desse jeito, vai cobrir bastante. Vai ter alta cobertura, né? E não é que tinha? Eu acredito. Pamonha fresquinha passando bem na hora que eu tô gravando meu vídeo. É... Não, é tudo co-pera. Bom, vamos ouvir a pamonha, gente. Bom, de batom eu comprei esses três, mais esse. Esses três aqui são da MAC, de uma nova linha que chama, acho que é Retro Matte. E, gente, eu amei esses batons. Eu tô numa vibe, assim, de batom líquido matte. Porque eu acho que desliza melhor na boca, concentra mais e é mais fácil de aplicar do que um batom normal matte. Essas três cores, ó. Too matte... Too matte? O que é isso? Too matte with love. E é essa daqui que eu estou na minha boca. Essa daqui é a Dance With Me. E desses dois já tem review lá no blog. Eu vou deixar o post aqui embaixo. E essa aqui é a Fashion Legacy. É um vermelho mais pro tom de laranja. Ó, eu vou aproximar pra vocês darem uma olhada. E o mais legal... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É o aplicador. Ele é muito bom. Ele é bem pontudo. Então você consegue atingir o cantinho, fazer certinho. Você não precisa pegar pincel pra usar, pra passar o batom. Eu, por exemplo, passei um lápis de boca e apliquei só com esse aplicadorzinho que vem nele e já... Eu achei ótimo. Foi um dos pontos positivos dessa linha. Além da fixação, a pigmentação. Gente, é maravilhoso. De verdade, eu amei. E aí, se você quiser saber mais do que eu achei, entra lá no post que tem tudo. Falando tudinho. O outro batom é esse daqui. Que foi uma surpresa pra mim. Da Kat Von D. Uma marca que eu não conhecia. Nunca tinha experimentado nada. Absolutamente nada. E eu tava querendo muito um batom no tom marrom, sabe? E aí nude, puxado pro marrom. Aí eu tava buscando alguns e a vendedora falou, ah, você já conhece essa linha aqui da Kat Von D? Esse aqui é maravilhoso. Aí eu peguei o provador e passei. E eu amei, amei, amei. Tanto é que eu fiquei com ele na boca. Aí depois que eu voltei pra comprar. Eu falei, deixa eu ver se ele é bom mesmo. Então, pigmentação. E aí, a conclusão que eu cheguei. A pigmentação dele é ótima. Pra passar é super bom. Por quê? Ele não é mate logo de cara. Na hora que você passa, eu até pensei assim. Eu falei, gente, esse batom não é mate não. Porque ele parece cremoso. Aí depois que seca, fica mate, entendeu? E ele não transfere. Você faz assim, ó. Não sai nada na boca. O único ponto negativo dele é que ele sai fácil. Isso eu não gostei. O da MAC é melhor. É mais difícil de sair. Mas, tipo assim, você come alguma coisa, ele já sai aqui nesse meio da boca, sabe? Aí depois você fica parecendo que você tá só com contorno. Então, assim, eu tenho sempre ele na bolsa. Porque eu comi o retoco. Mas também isso também, tipo assim, não é um empecilho, né? Eu amei o batom. Falei, ah, eu vou querer mesmo ele sendo desse jeito. Eu levo na bolsa e retoco. Agora eu quero te mostrar essas duas máscaras de cílios. Eu já tenho elas. É as duas da Benef. É a The Real e a Ruler Lash. As duas vocês já viram no blog, já fiz review, já falei um monte que eu sou apaixonada pelas máscaras de cílios da marca Benef. Só que vocês não sabem o que que eu descobri. Eu tinha... Vocês devem estar falando, nossa, Bruna, acabou o dinheiro, comprou miniatura. Também acabou o dinheiro. Mas, né, mentira. Eu comprei miniatura. Na verdade, eles nem falam miniatura, né? É o tamanho viagem. Porque eu gostei muito mais. Na hora que a minha tia tinha esse, em tamanho pequenininho. Eu passei o dela e falei, gente, mas eu tenho esse rímel e ele não fica assim tão bonito desse jeito. Aí eu cheguei à conclusão de que como o aplicadorzinho é menor e você fica mais perto, né? Por ele ser pequenininho e você fica mais perto dos seus cílios, você consegue atingir melhor ele. Porque, assim, o segredo do rímel é você conseguir atingir todos os seus cílios, desde baixo até em cima. E todos, em quantidade, eu digo. Porque aí você consegue um efeito melhor. Então eu cheguei a essa conclusão de que menor, você consegue atingir mais cílios. E aí eu acabei optando por, ao invés de comprar um grandão, eu comprei dois pequenininhos que saem o preço de um grandão. Eu comprei também essa sombra da Sephora. Ela é preta. É um preto que não é tão preto, pra falar a verdade. É meio cinza. Chama Smoke Signal, número 97. Eu vou usar ela pra esfumar. Não sei se você assina a minha lista VIP do blog, que eu mando dicas, assim, bem legais por e-mail. Num desses e-mails, eu dei a dica de que o olho esfumado tá voltando com tudo. Até tá a Glamour, aqui a revista, pra provar isso. E aí eu tinha comprado já, lá na viagem, mesmo antes de sair a revista, essa sombra pra fazer um olho esfumado bem legal. Que é um cinza, a cor mais ou menos dela. Pra eu dar uma misturada com preto. Porque é sempre legal você fazer um degradê. Que é mais bonito. É essa aqui. Pra finalizar, esses dois... Ah não, tem mais um aqui. Esse aqui é um lápis de olho da Lancome. Eu não uso muito lápis de olho. Então ele é... Você pode ver que ele é pequenininho. Eu uso mais sombra do que o lápis de olho. Às vezes eu acho que o lápis de olho fica muito forte. Ou às vezes eu uso o lápis de olho e venho com a sombra esfumando logo em seguida. E esses dois aqui, são dois delineadores que vieram de brinde. Um é da... Ah, da Kat Von D. Ó, eu nem tinha reparado que era da mesma marca do batom. Eu já usei ele, gostei. E esse Marc Jacobs. Esse aqui é como se fosse uma caneta. Ó, tá vendo? Uma canetinha delineadora. Ele é ótimo, gostei bastante. E esse da Kat Von D, ele já é mais pontudo, tá vendo? É um pincel, talvez. Um pincelzinho. Tá vendo? Acho que deu pra ver, né? Bem... Bem fininho. Bem legal, bem bacana. Só que eu ainda prefiro o em gel. O delineador em gel. E aquele em caneta da Benefit. Que também é em gel, só que em caneta. Bom, meus amores. As minhas comprinhas de beleza dos Estados Unidos foram essas. Como vocês podem ver, não foram muitas. Por quê? Eu tenho bastante maquiagem. E eu coloquei na minha cabeça que eu precisava de roupa. Então, aguardem o vídeo de comprinhas de roupa, que tá bem legal. Então, um beijo grande. Fiquem com Deus. Clica no vídeo, no gostei do vídeo. Me segue nas redes sociais. O meu Instagram é arroba brunamachadoblog. Tem sempre coisa nova diariamente. Então, vale a pena você me seguir por lá, tá bom? Então, um beijo de novo. E até o próximo vídeo de comprinhas de moda.